22 é o quilômetro ali. Que ano, 22? 22 é os dois patinhos na lagoa. O bingo. Dois patinhos na lagoa. Fogo passear? É. Dois patinhos. Senhores, eu tenho até uma hora para jogar. Eu sei, mas a sua internet não consta que entrou. Agora sim. Não, fica até uma e meia. Ah, não posso. Fica aqui. Não, não está recomendando nenhum. Eu vou com esse de rame. Ó, Spunk Búfalo. Mas com car, esporte e cardboard. Eu vou com o Ominis. Você vai com o Ominis sem estar personalizado, né? Isso. Uma saco. Meu saco? Eu estou com o seu saco. Eu vou de pior de Challenger. Mano, tinha um carrinho desse assim. Foi um auge. No Gran Turismo. Que carrinho bom, velho. O Denzel está de... Aston Martin. Olha essa cara, velho. Meu carro é pesado. Desculpa aí. Aham. Que lento, viu? Vixe, o rei da sujeira está atrás de mim. Ah, meu Deus. Não dá se eu te pegar na curva, meu irmão. Você vai parecer o Ferenda de Manjá. Caralho. Que grosso. Vai longe. Nunca mais vai aparecer. Valeu. O Lemão tem problema sério, velho. Que bom, meu irmão. Caralho. Caralho. Ninguém pulou ainda, velho. Meu Deus. Fica lá atrás. Faltou o braço. Falou. Valeu. Que merda, velho. Mais um outro outro da hora, velho. Mano, parece um cocô esse bagulho de longe, né, mano? Mesmo aquela foto daquele cara cagando na árvore, uma vez? Aquela foto do cocô, sabe? Ai, meu Deus. Meu carro vai chegar cheio, velho. Pega ali, mano. Ih, já rodou. Nem precisou. Quem rodou? Eu não. Estou descendo um testino delgado aqui, ó. Testino grosso. Tananão grosso. Tananão grosso. Testino salgado aqui. Caralho. Desce bonito aqui, hein, mano? É tipo a Skolls, né? Perdão. Eu estou me sentindo até um profissional descendo isso daqui, velho. Não dá nem um friozinho na barriga. Ae, Denison! Um abraço! Boa, Denison. Nossa, eu vi um negócio girando ali no alto. Isso não é bom, senão vocês ficam perto. Ih, alguém caiu ali, bonito. Ainda estou vendo a limãozinha ali. Oh, a limãozinha já. Nossa, eu beirei a bordinha ali, velho. Eu vi, eu vi, eu vi. Nossa, eu beirei e caí. Ah, que merda! Burro! Burro! Esse carro aqui não é tão rápido não. É o carro do fã. Ainda estou vendo a limão. Ah, estou vendo os dois, mas estou em uma certa distância. Vocês poderiam brigar aí e rodar, né, mano? Estou, né? Ou vocês caem em uma próxima curva aí? Nossa, o pai... Deu coisa e caiu. Para ter briga, o alemão tem que chegar. Porra! 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 Barriqueno! Para mim o importante é competir. Eu para mim também. Mentira! Que rampinha legal! Mano, 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 o carro virou! O carro deu levou todo torto! Opa! Deu uma pequena roubada aqui. E eu me dei mal. Porque a do dava para... Não era a parte para roubar. É lógico. Você acha que o mundo é isso? É um roubo gigante? Agora eu perdi de vez. Eu perdi para o dia do traitoral. Mas o que você está fazendo? Tem muita gente. Ah, eu queria tentar a fila da... Traitoral. Ele estava no lobo essa pe** Estava no que porra. Ele estava no que porra. Eu estou com medo. Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! O que você está fazendo? Vamos embora! Não, eu tô fazendo uma corrida tranquila aqui, tá fazendo um paradise aqui. O carro deve estar com o lastro. O alemão deve ter ido algum card com o lastro e ele tem esse trauma até hoje. Devia ter algum cara muito obeso, que nem eu, assim, no card, pra que tiveram que colocar o lato no carro do alemão. O alemão ficou em primeiro. Enganei! Deu-se ilusão. Enganado! Com um pouco de perseverança, sorte e muita sorte. E mais sorte. E mais sorte ainda, você consegue chegar. Pegou menos do primeiro dos perdedores, que eu não ganho a mão. Ai, rodei, rodeiii! Epa, já encostou. Olha, passou buzinando, não? Não, Pedro. Só é lixo. Raço de cronagem. Rapaz, o tubo desce até no automático aqui. Parece piroca com o GPS, mano. Oh, doutor. Só foi boa. Passou o alemão e deixei espalhar horrores pro lado dele. Pelo espaço agora, apareceu pipim em cima da cena. Se vocês continuarem assim, eu consegui diminuir 3 segundos. Bacana. A mesma coisa que nada. Se tivesse mais 50 voltas, você passava. Porra! Eu ouvi um barulho que não foi legal não cair dentro disso. Meu Deus, vai dar ruim aqui. Vai dar ruim aqui. Ai, meu Deus do céu. Caralho! Caralho! Habilidade! Estão jogando na vida aqui, mano. Eita, porra! O carro do alemão tá só o pó da raviola, mano. Na frente dele tá uma chaproca levantada. É, é a aerodinâmica. Abraço, alemão! Sacanagem! Alemão perdeu na aerodinâmica. Tem um lastro no meu carro, mano. Um lastro, não! Tem vários! Tem vários! Olha o Fuki Kamp. Opa! Tô fazendo shake. O problema do seu carro foi essa aerofoil grandão aí. Que faz o lastro! É! Uhu! Pena! Um novo estilo! Ah, tu porra, porra, nu! Pelo amor deus! Pelo amor deus, GTA! Sem pena da bugada do alemão, não, né? Sim! Um... Um... Do... Se bugar eu vou pro Fifa! Pode ir, já bugou! Hum... Não, espera um pouquinho, porra! Vamos esperar! Esperança é a última que morre! Mas morre também. É.